Nós somos seres musicais, nós somos um ser musical e podemos aproveitar isso para o nosso próprio benefício, que ao fazer isso a gente vai estar se desenvolvendo enquanto pessoa. Eu posso falar que existem três pilares da música, três pilares, e isso é bem importante para a gente poder aprender música também. Três pilares que a gente pode separar didaticamente. O primeiro seria o ritmo, beleza? O segundo, melodia, e o terceiro, harmonia. A música, a arte dos sons, a arte dos sons e dos silêncios. E como que isso se faz na prática? A gente pode entender por esses três processos. Existe um ritmo, existe uma melodia acontecendo, existe uma harmonia. Agora, o que é ritmo? O que é melodia? O que é harmonia? Nesse sentido mais amplo, vamos relacionar com nós mesmos. O que é o nosso ritmo? O nosso ritmo é o movimento que a gente tem, como fazemos, está parado, está pulando, é um ritmo, é um andamento, é o nosso coração, é o pulso que bate. E cada música tem um ritmo, é um ritmo, é um ritmo, é um ritmo, que é bem diferente de... Um exemplo, tá? Vai ficar mais claro isso quando fala do violão. O ritmo é esse chão, é o chão da música, é o que promove o movimento. A melodia é exatamente isso que a gente está falando aqui agora, é a voz de cada um. É o passarinho cantando, o ser humano ouve aquilo, constrói uma flauta para reproduzir os sons dos passarinhos da natureza e tudo mais. Então, é bem legal esse entendimento de encontrar a música, não só no aprendizado de um instrumento ou num produto que a gente ouve no fone, no celular, mas a música dentro de nós mesmo. Quando eu escolho falar de um certo tom, a gente não fala o tom de voz dessa pessoa, falou tal coisa. Isso é música também, a gente pode entender dessa maneira. Qual que é o meu ritmo no momento, qual que é a minha voz, a melodia, o jeito que eu estou falando. Se eu estou gritando, se eu estou falando mais alto, se eu estou falando mais baixo, se eu estou no meu tom natural, mais médio e assim por diante. E o que é a harmonia? A harmonia seria o conjunto, a união disso tudo. Quando a gente fala, pô, eu quero harmonia para a minha vida. O que a gente pode entender quando a gente fala isso, quando a gente deseja isso para alguém, fala de harmonia. Eu entendo mais assim como se fosse uma união, um equilíbrio entre vários componentes. As coisas estão em harmonia. Harmonia é você estar afinado com todas as coisas que estão fazendo parte daquela situação ali. Você cria uma harmonia, você escolhe os elementos, a dose de cada elemento e cria uma harmonia. Podia ser a harmonia dos nossos pensamentos, com o nosso corpo, com a nossa voz. Isso é harmonia, isso é música. Isso é música também. Então, a música é algo aberto, algo assim misterioso, algo sublime, algo alto mesmo, algo assim que nos permite crescer, olhar para cima, olhar para dentro de nós e se desenvolver. A música é muito mais do que um produto. Eu estou falando tudo isso para vocês porque eu vejo que esse é um primeiro passo bem importante para a gente ir despertando e desenvolvendo essa capacidade que todos nós temos, que é se desenvolver na música, certo? É se ligando, percebendo a música dentro de nós.